É sucesso, é mano DJ A bala e cadê Visitante que a gente brigou Por quanto tempo a gente passou Mas não deu pra aprender ainda Que minha vida é melhor sem você Mas se eu te deixo no outro dia liga Liga de novo, ainda me xinga Mas não deu pra aprender ainda Que minha vida é melhor sem você Então me deixa em paz Esse nosso caso na verdade é loucura demais Então me deixa em paz Me deixa em paz Esse nosso caso na verdade é loucura demais JS Estúdio É sucesso, é mano DJ Visitante que a gente brigou Por quanto tempo a gente passou Mas não deu pra aprender ainda Que minha vida é melhor sem você Mas se eu te deixo no outro dia liga Liga de novo, ainda me xinga Mas se eu te deixo no outro dia liga Mas não deu pra aprender ainda Porque minha vida é melhor sem você Eu te deixo no outro dia liga Vem boi Não deu pra aprender ainda Eu te deixo no outro dia liga Sao você Mas não deu pra aprender ainda Mas não deu pra aprender ainda Eu te deixo no outro dia liga Obrigado.